Para todas as truitas em Girão, isso é G&D, Estado Maior E para todos cobiça, nós dizemos, não queremos saber Não quero, não quero, não quero, não quero saber Vocês sabem quem eu sou, man Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero saber Estás a ver, né? Não quero, não quero, não quero saber Mais uma vez Não quero, não quero, não quero saber Estás a ver, né? Eu nem quero saber qual é o vosso nome, man Eu vou falar, ok? Posso falar? Posso confronto o panda? Escutem, hey! Querido por muitos e odiado por outros Pela mensagem que eu escrevo, resumo, desabafo meus nervos Respeito a vontade do público, que gosta de mim como músico Onde piso não deixo rastros Ganinha não segue pato Mas esse pato é ingrato Tem um jeito assim muito chato Insurreição e agressão É motivo para a delinquência Sofrimento ensina a ser homem Temos que mostrar a diferença Tenho skills, flavors e flow Bastante orgulho pelo que sou Comem gatos no matão Vosso time já esgotou Porque o mercado vos rejeitou Meu projeto está programado E o movimento está controlado Com o Rei e Banda E o Estado concedere o negócio fechado, man Concedere Eu não quero, não quero saber Eu não quero, não quero saber Desaprende, não quero saber É tipo Thomas Rapando pra voz Quando eu pego na lapisera Ok, Mr. J O beat é dançar, tô vim com sigilo Nesse som vim com o seu estilo Mesmo sem papo eu faço desfilo Sem a balança, meço os quilos Já entra o chê no vacilo Aniquilo, não deixa os trilhos Madalena teve um filho Pensou que é lua, afinal é estrela Coincente, comando uma mela Doce pra carga, mas é aquela Homem bom pela cara, vence Colou batão, a vira grossa Quero me apertar no pescoço Pra se beneficiar do meu esforço Explorar tudo do meu bolso Chê tá marrado Chê tá marrado Ao mesmo tempo tá correntado Faço quilap, mas não cobro Mas quando a data é prolongada Pois eu insisto, me paga a dobro Nem todos os camos são dignos Pesquisam pra saber meu signo A mim vocês não levam nada Nem que vim com espírito maligno Santo de fé, corpo e alma Não tem ilusão pelas damas O que eu exijo é só respeito Podem ficar com essa toda fama Podem ficar com essa toda fama Eu não quero Eu não quero, não quero saber Eu não quero, não quero saber É tipo Tomas É tipo Tomas Tem, Toma Revolucionário vem de lá E astrito pergunta É barulho na casa É barulho na casa